Bom, já que você gosta tanto de pão de mel, eu sei que agora você compra muito, mas você já leva um pra tomar com um cafezinho aqui depois do programa, né, Ana? Tem pão de mel pra todo mundo, tá? Ah, bom, eles se deram bem, viu? Zico, eu tenho uma pergunta pra você. É porque eu sou corintiano, assim, e eu sou muito fã seu, assim, eu acho que o futebol, quando o atleta realmente é muito bom, tem amor à camisa, você não interessa que time ele torce, você torce. Eu sou muito fã do goleiro Marcos, que é do Palmeiras, e eu não cheguei a acompanhar você jogando, tenho 23 anos. Mas eu sei que a maior diversão que eu tinha... Como tá na época, né, digital e tal, vai no YouTube. Dá pra ver, dá pra ver. A minha diversão na época, quando era moleque, tinha um campinho, a gente brincava muito de cruzamento. E a minha diversão era ficar tentando imitar um gol seu no cachimbo, que você pulava de peixinho, batia com o calcanhar e encobria o goleiro. Era a minha diversão. Eu queria saber se na sua época que você jogava bola, em quem você se inspirava pra jogar? Olha, primeiro era no Dida, que foi um ídolo do Flamengo, e foi o único jogador que botou o Pelé no banco. O Pelé era... Que azar que ele deu, saiu justamente na época do Pelé. Nossa. Ele jogou a Copa de 58 e o Pelé surgiu e tal, e aí, lógico, o Dida foi um dos grandes ídolos do Flamengo, e ele era o camisadero do Flamengo. E o meu sonho era um dia vestir a camisa que foi do Dida. Então, lógico que a gente imitava. Eu vi, a primeira vez que eu fui ao Maracanã, foi pra ver o Dida jogar, o Flamengo foi campeão em... Justamente foi contra o Corinthians, ó. Foi em 61 o Flamengo campeão do Rio de São Paulo. E o Flamengo ganhou e o Dida fez um gol. Então, o Dida era o xodó. A referência, né? E como ele surgiu em 55, que eu estava com dois anos, meus pais diziam que uma das primeiras palavras que eu falei, depois de pai e mãe, era Dida. Então, porque lá em casa é tudo Flamengo, né? Vocês viram aí os cinco irmãos com a camisa do Flamengo. Então, meu pai era... Cada filho que nascia, ele dava o uniforme do Flamengo. Então, eu... Lógico que depois que passou o Dida, meus irmãos se tornaram profissionais, aí eu só tinha olhos pro Edu e pro Antunes. Eu ia vê-los jogar, meus irmãos. Ficava atrás dos gols, eu copiava tudo, eu imitava eles e acho que imitei direitinho. Observei bem, mexia com os goleiros. Eles jogando lá em Quintino, pelo time, eu ficava atrás do gol e ficava brincando. brincando, xingando mesmo os goleiros e tal. Olha só. E aí, eles faziam gol de tudo que era jeito, acompanha a carreira do Antunes no Fluminense, no América. O Antunes me levava pra tudo que é lugar. Ele era o meu pai, né? O meu pai já tava com mais de 60 anos, ele... Então, o Antunes praticamente foi quem me criou. E ele me levava pros treinos do Fluminense. Ele chegava, ele ia tomar banho, me chamava, me botava sentado num banquinho, me contava a história dele. Eu sabia que era a história da vida dele toda que meus pais não sabiam. Então, eu fui muito protegido. E o Edu também fez isso depois. Então, eles passaram a ser minhas grandes referências de jogada. Meus dois irmãos eram fantásticos. E aí, por favor, eu já falei.